Mas afinal, o que é reestruturação de empresas ou turnaround? Ocorre quando uma pessoa física ou jurídica que passou por um período de baixa performance financeira passa a seguir em uma tendência de recuperação. Para isso, a prática do mercado especializado envolve a implementação de um trabalho de mudanças significativas na gestão, estrutura ou nas operações de uma empresa. Com foco em eficiência, envolvendo aspectos como produtividade, tecnologia ou levantamento de redundâncias, nos custos como os operacionais e de capital ou em proporcionar um melhor produto ou serviço, em razão, por exemplo, de mudanças de mercado ou mera racionalização de portfólio. Para começar o trabalho, é essencial o desenvolvimento de uma análise financeira sobre a estrutura de capital da empresa, principalmente no que diz respeito ao endividamento e suas origens. Os custos de capital pressionam o fluxo de caixa e devem ser cuidadosamente equacionados para fundamentar um trabalho de turnaround que gere resultados claros. Projeções de curto, médio e longo prazo sobre o fluxo de caixa serão preparadas com variações que possam prever cenários que proporcionem diferentes graus de risco. Para isso, o histórico financeiro e tendências do setor auxiliam na estrutura dessa avaliação. A análise operacional vai ter sempre uma base na perspectiva de ajustar o plano tático e estratégico da empresa, onde suas potencialidades podem ser melhor empregadas, favorecendo a geração de caixa. Uma estratégia precisa ser bem desenhada e bem comunicada à equipe. Esse trabalho pode ser realmente estressante, pois envolve a redefinição de papéis e de toda uma estrutura que se solidificou ao longo do tempo. No entanto, é essencial para que a empresa em crise se mantenha competitiva, alcançando seus objetivos com o sucesso. É vital que a equipe especializada realize uma análise de oportunidades. O foco dessa avaliação é, dentro do contexto da análise financeira e operacional, identificar as maiores oportunidades que tenham baixo custo ou prazo para implementação e impacto significativo. Como falei, o cronograma existe. Em geral, teremos um cenário de fluxo de caixa negativo e precisa ser mudado a qualquer preço. O mapeamento de oportunidades será traçado para avaliar quais alternativas se mostram mais favoráveis e, por isso, possam ser privilegiadas na estratégia de reestruturação ou turnaround. Legenda Adriana Zanotto